A agência dos Correios do bairro Pajussara, em Maracanau, foi arrombada durante a madrugada. Várias correspondências foram violadas e produtos levados pelos bandidos. A Manuela Braga tem mais detalhes deste caso. As imagens foram gravadas por funcionários quando chegaram para trabalhar. É possível observar exatamente o estrago feito na parte onde ficam encomendas. Aí vocês veem várias caixas espalhadas pelo chão, como mostra aí no detalhe dessa imagem. Em vários pontos dentro da agência, os bandidos conseguiram violar correspondências, violar produtos que deveriam ser entregues. Enfim, acabaram deixando um rastro de destruição muito grande nessa agência dos Correios. A agência em questão fica aqui na Avenida Mendel Stenbruck. Nós estamos no bairro Pajussara, aqui em município de Maracanau. A informação que nós temos é que durante a madrugada essa ação teria acontecido. Outra informação também que a gente conseguiu checar é que os arrombadores podem ter tido acesso à agência dos Correios através de um prédio abandonado que fica nos fundos do local. A imagem mostra que eles tiveram acesso ao Saguão, ao local ali onde ficam guardadas as correspondências. Certamente o local normalmente mais bem guardado da empresa de Correios. O fato é que a gente viu aí o estrago, foram levados muitos produtos que deveriam ser entregues, muitas correspondências acabaram por ser violadas. Enfim, os Correios ainda estão fazendo levantamento do tamanho do prejuízo para até mesmo poder informar as pessoas que estavam esperando por correspondências que algum problema aconteceu nesse período de entrega ou que deveria ser entregue. Até mesmo porque essa é uma agência que acaba sendo uma agência muito central para a região do município de Maracanau. Ou seja, possivelmente tudo é enviado para cá para depois ser distribuído para os destinatários. Obviamente o arrombamento acabou deixando os funcionários extremamente preocupados porque como a gente viu aí o estrago que foi deixado pelos arrombadores complicou o andamento do dia de trabalho porque se teve que passar por um período de organização muito grande fazer aí todo o levantamento para se ver o tamanho do prejuízo mas obviamente acaba preocupando porque é mais um prédio público que acaba por ser violado e o prejuízo não é só o prédio, não é só a violação, é também tudo que deveria ser entregue e agora não vai ser mais. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que um boletim de ocorrência foi feito dando conta exatamente desse crime, foi feito na delegacia do bairro, 29º Distrito Policial, que vai passar aí a investigar quantas pessoas entraram, o horário exato em que elas entraram, enfim, como foi toda essa ação criminosa. O que a gente tem de certo é que o arrombamento aconteceu e o crime acabou deixando aí um rastro de prejuízo por onde esses bandidos passaram dentro dessa agência aqui no bairro Pajussara. É Manuela Braga para o Cidade 90.